Oi, oi, eu sou a Jennifer Dias, estagiária aqui da Capricho, e no vídeo de hoje eu vou trazer algumas curiosidades sobre a Anne Gabriele. E olha só, continuem comentando de quem vocês querem ver curiosidades por aqui, porque eu voltei aqui pra trazer essas curiosidades por causa dos comentários de vocês, então a gente tá de olho, continuem comentando. A Anne Gabriele nasceu no dia 9 de outubro de 2002, aqui mesmo em São Paulo, na cidade de Guarulhos. O nome completo dela é Anne Gabriele Ronin Soares, os itens de maquiagem favoritos da Anne que ela não vive sem é blush e máscara de cílios. Você sabia que ela estreou a carreira de dubladora dublando a Moana? Olha só, que coisa mais maravilhosa começar com uma personagem tão incrível quanto a Moana. Bom, não preciso nem dizer que a Anne, ela é integrante do Now United, ela é nossa representante brasileira e ela é muito maravilhosa com os fãs. Uma coisa que talvez você não saiba é que quando a Anne tava no início da carreira, os professores dela sempre diziam que ela não ia conseguir chegar em lugar nenhum por causa do cabelo e da cor de pele dela. Bem pesado, né? Inclusive, um dos maiores sonhos da Anne é justamente viver numa sociedade na qual não exista esse tipo de preconceito racial. Recentemente, ela fez um cover da música do momento que é a Driver's License da Olivia Rodrigo e esse cover, tipo, em dois dias já alcançou mais de meio milhão de visualizações. E, inclusive, muitos fãs começaram a pedir uma carreira solo aí da Anne. O que você acha dessa ideia da Anne seguir carreira solo? Comenta pra gente. O sabor de pizza favorito dela é pizza de abacaxi, gente. Dá pra acreditar? O perfume favorito dela é o Good Girl, da Carolina Herrera. A peça favorita de roupa dela é moletom e ela não vive sem. Ela acha o moletom uma peça super versátil. Ela disse em recente entrevista que ela gosta do moletom porque ele vai com tudo, né? Dá pra usar pra sair, pra ir pra aeroporto, pra qualquer lugar. Inclusive, na hora de se vestir, a Anne se inspira em algumas celebridades bem conhecidas, como a Bruna Marquezine e a Dua Lipa. Ela ama fazer penteados super fofos no cabelo dela. Ela cuida bastante da pele pra não precisar ficar usando muita maquiagem. O skincare da Anne tá, ó, em dia. Então é isso. Essas eram as curiosidades de hoje. Se você não sabia de alguma, deixa aqui nos comentários. E não se esquece de clicar no gostei e se inscrever aqui no nosso canal. E eu te espero no nosso próximo vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto